O que é o dia de hoje? Eu estou tentando comemorar o meu aniversário, junto das pessoas que eu amo, junto com o meu povo, junto com as pessoas que acreditam em mim e que me dão um voto de confiança sempre para poder continuar o meu trabalho. A gente fica até embargado, emocionado, porque realmente é isso, Joaquim. Foi essa construção que nós fizemos lá atrás, quando nós saímos casa por casa, rua por rua, conversando com as pessoas e entendendo realmente o que era necessário. Com muita humildade, com muito trabalho, nós fomos para a prefeitura e Deus nos agraciou de colocar pessoas que caminharam com a gente para que a gente pudesse construir realmente a diferença na nossa cidade. Eu quero agradecer também imensamente a Câmara Municipal, os vereadores que estão aqui presentes, o presidente Morelli, o Manzotti, o Baltazar, o Murilo. Infelizmente, os outros não puderam estar presentes, mas eles representam gente que gosta de gente e é isso que a gente precisa. Você só consegue resolver o problema da pessoa quando você tem empatia, quando você se põe no lugar da pessoa e entende o que ela quer. Nós fomos para a administração, assumimos uma administração com muita dificuldade, mas nós tivemos em primeiro lugar fé, em segundo lugar a determinação e em terceiro lugar a coragem para fazer enfrentamento. Só que nós só conseguimos fazer tudo isso porque nós temos vocês, a cada uma das pessoas que estão aqui, a vocês que nos acompanham aí nos alambrados, a toda essa monte alto que junto de nós nos ajudou a superar a Covid, junto de nós nos ajuda todos os dias a resolver os problemas da nossa cidade. São muitos os problemas, muitos mesmo, mas nós não temos preguiça, nós temos coragem e nós temos um povo que caminha junto para transformar essa cidade na cidade da felicidade. E aqui está mais uma resposta, tem obra nossa na cidade inteirinha, cada cantinho que você passar, em cada bairro que você passar, tem um pouquinho da administração, Maria Helena e doutor Joaquim. Por quê? Porque nós estamos caminhando juntos para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Prefeito bom não é prefeito de gabinete, não. Prefeito bom é aquele que pode estar no meio da rua, que pode conversar com as pessoas, que pode olhar nos olhos, que sabe receber crítica e que tem resposta para as críticas. Porque o cobertor é curto, é igual na casa da gente, e nós temos prioridade. E a prioridade desse governo é obra para a nossa população. Graças a Deus, nós temos um povo maravilhoso que nos acompanha dia a dia, que ora conosco, que cresce conosco e que entendeu que nós estamos sim na luta por uma cidade melhor. Estamos investindo em fome de bola, porque nós acreditamos que esse projeto, um projeto que ficou abandonado por anos, é um projeto que muda vidas, onde os meninos praticam esporte, onde a gente investiu nas escolas, onde o pai está vendo o resultado. Porque o menino chega em casa com uniforme, o menino chega em casa com mochila, o menino chega em casa com material escolar, o menino chega em casa com tudo aquilo que é direito. E quando ele está na escola, ele está numa escola com segurança, numa escola reformada, numa escola que está adaptada a tudo aquilo que o filho dele merece. Porque os nossos filhos, os nossos filhos são o nosso maior patrimônio. A gente nasce e a gente cresce, e quando a gente reproduz, que a gente entende a força que a gente tem. Então hoje, eu estou comemorando o meu aniversário aqui com vocês, fazendo a entrega de mais uma obra para a nossa população, e dizendo para vocês, muito, muito obrigada. Bora, vamos juntos, que Monte Alto merece muito mais! Muito bem, ouvimos nossa querida prefeita, chefe do Poder Executivo, professora Maria Helena Guiarra e Tondini. Vamos então agora, o encerramento da placa, a inauguração da reforma do vestiário. Obrigada. 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 Ótimo, olha aqui. Aê, pode tirar. Um, dois, três e... É fã do vestiário Canto do Alvorada. É mais uma obra da nossa gestão e entrega a todos vocês com muito amor e carinho. Trabalho, obrigada. Obrigada, Joaquim, obrigada, vereadores. Obrigada, Paulo. Obrigada, querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Estamos aqui no projeto Fome de Bola aqui no Alvorada e a garotada recebendo seu lanche. Enche a gente de coisa boa. Esse é o verdadeiro. Obrigada. Parabéns pelo aniversário Nessa data Hoje aqui no Alvorada E parabéns também pelo quinto Tamo junto Uma edição que deu certo Que está indo de encontro da população Exatamente, muito obrigada em primeiro lugar Nasci bem por esse carinho de sempre Agradecer a Deus pela oportunidade De mais um ano de vida E dizer a você que realmente Comemorar o aniversário no meio das pessoas que a gente ama No bairro, entregando obra Sem preço Acabei de dizer agora que a gente Continuou Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pelo aniversário Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A-T-I-N-O A-T-I-N-A-N-A-N-E-A Depois fica difícil 48, amor Tô nova Ainda bem que foi ela que pediu, né? Eu não ia ter essa ousadia de fazer isso, né? Eu queria muito agradecer A Deus, agradecer a vocês Agradecer a todos Estamos fazendo o tamo junto É sair de dentro do gabinete É vir pra rua, é conversar com as pessoas Entender o que elas precisam e fazer a diferença na vida delas É fazer gestão Dinheiro tem Só fazer boa gestão que o dinheiro chega na ponta Que tá o resultado desse trabalho lindo Agradecer a todo o meu secretariado Agradecer a todas as pessoas que partilham De tudo isso, sozinha eu não conseguiria Tenho vice maravilhoso, tenho secretário maravilhoso Quero agradecer meu marido Agradecer minha filha, meus pais Que entendem essa minha missão E que caminham dentro de mim, obrigada Sucesso, felicidade, com muita saúde Paz e progresso